Vamos curtir com vocês, Elvin e Pablo! E aí, Galo Duro! Quem tá preparado aí, vai curtir forró! E aí, Galo Duro! Dê só lá, Brasil! A partir de agora, você vai curtir a bora mais boa onzinha do Brasil! Diretamente de Natal do Rio Grande do Norte! A banda doida de Natal! Puxa a pé de ferro na batê! Só quem tá feliz, Zé! Zé! E aí Paulo Ramos Sai, sai, sai Eu quero ver quem sabe cantar em alguém Eles se chamam as bichinhas Obrigado Eles se boem no chão Vá mulher que achasse som de bar E não, pode chamar que tem Logo de som Pegar o sol com a mão E você fecha no trem Só quem tá feliz Só quem tem faz Jesus Joga a mão pra cima e guita a pão Vão, vão, vão Vão, vão, vão Fecha no trem Fecha no trem Tchau, tchau Corramos no posto de gasolina Do cerveja gera faixa de 10 Põe no chão, forra a mulher cachaça Pode em cima que tem É condição, pega o chão com a mão E se deixa no trem I got that summer time, summer time sadness 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 Tô chegando mais um homem, é... O nome da música é Toca Fita É o repertório do Gabi No cu pagado, o banco de trás é baixado O carro todo bem fumado Quando eu deitado sem roubar Bota a música pra eu ficar mais apontado Toca Fita no mercado Eu botei uma puta É fucifu, toma, toma, soca, 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 não Eu botei uma puta É fucifu, toma, toma, soca, 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 não É fucifu, toma, soca, 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 soca Eu botei uma putaria pra nós Eu botei uma putaria pra nós Eu botei uma putaria pra nós É o repertório do Gabi Cheiro mais esse apertório pra galera curtir E o quê? Mais um caminhão chegando do Maranhão com o Gador Sábado o palco e pro Rio de nós pra tá pegando Tá tendo pelo encerrado embaixo do Juazeiro Pesceiro na Brasileira Galo Tem medo e tem novo Olha que esse é o Gabi Maru Tira Rocha Opa, a nascida nem boa Não apagou de balada Vai vaquejar A galera do galo durou Opa, a nascida nem boa Não apagou de balada Vai vaquejar É a galera do J.A.O Vai descendo Resaltado e o repertório do Gabinzinho Tamo junto vida Mas o caminhão chegando pro Maranhão com o gado No sábado o pão cabelo e hoje nós voltamos a pegar Batendo mel e serra Mexendo na brasa Primeiro item novo, dançando porrazinho Esse é o Melvin Pablo Opa, a nascida é bom Tá noquejada, é É galera do Jair É diferenciada Bora, Blacksack, Sida Metana, 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 metana É a metana do café Tem algum casca de bala aí? O final do semana tem Na damos para o bolão E na sua animada derruba O final do semana tem Na damos para o bolão E na sua animada Oba, a mulher gachaça Os cinco horas da manhã E nós da camufleta Toda querida, tudo doida Solta aí, meu parceiro Ei E nós da pedra Acabado Ei E nós da pedra Vaguejado, nós da pedra Vaguejado, ei E nós da pedra Vaguejado, corta o pé da raguejado Ei E nós da pedra Vaguejado Vaguejado, eu te falo, vamos Vida Vaguejado Fica de semana Parra muito saluborão Eu e casamento Fica de semana Parra muito saluborão E casamento Toma muita gachaça Os cinco horas da manhã Nossa querida, tudo doida Solta aí, meu parceiro Ei Nós da pedra Vaguejado E nós da pedra Vaguejado Eu e Nós da pedra Nós da pedra Vaguejado Nós da pedra Vaguejado Eu e casamento Nós da pedra Vaguejado E nós da pedra Ô, Gilberto! É repertório do cabelo Ô, de cabelo preto Tô diferenciada Ó, ribaguejada Dança borró e tomando é Ô, maravilhosa Bonita e cheirosa Ô, boca gostosa Tô pra ver, bagueiro, não se apaixonar Maravilhosa Bonita e cheirosa Ô, boca gostosa Tô pra ver, bagueiro, não se apaixonar Brincadeiro de Paulo Ramos, tamo junto, né? Brincadeiro de Paulo Ramos, tamo junto, né? Brincadeiro de Paulo Ramos, tamo junto, né? Ô, de cabelo preto Maravilhosa Maravilhosa Bonita Ô, boca gostosa Maravilhosa, carvalho Barulho E apaixonar É repertório do cabelo R Coisa gostosa, Paulo Ramos Tinha alguém cansado aí? Não, né? Show do meu irmão João Gomes Felicidade enorme estar aqui Fazendo esse show pra vocês hoje, tá bom? Obrigado, Paulo Ramos Já tive uma vez aqui, Paulo Ramos Mas dessa vez vai ser inesquecível, viu? Mais uma vez Obrigado, Paulo Ramos Obrigado a cada um de vocês Coisa maravilhosa Em pleno domingo Essa latação aqui maravilhosa Galo Duro, tá de parabéns, tá bom? Vamos fazer mais uma forma pra ela curtir? Bora, minha mãe! É repertório do Gatê Óbens, saímos de dor E você ir morrar Pra garaveixar Tinha o casal do lar Curtindo de dor Quando eu pedi a rei pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois Tinha o casal do lar E o casal do mar A minha bola joga o batismo Eu quero ver a minha voz E o quê? Tô com a senhora Tô com a senhora É a gente sobre Cansei de ver todo mundo feliz Ele usou É o repertório do papel Nós somos dois Eu faço a sensação de que escolhi errar Quanto mais eu saio e conheço gente Todo casal Eu vejo, bebe junto com o pé Eu sempre tá feliz A gente se abrir Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Ele usou Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Ele seja tudo aquilo que você queria Ele seja um homem forte e faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Mas seguir a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Um beijo não Estando perto Eu saberia Embora também Tomar de amor A nossa Mas a gente A minha banda joga baixinho Eu quero ouvir as vozes Tomará Onde você sonhou noiva E faça amor Eu te amo 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 Olha aqui o que eu mais quero Sei que eu te amo, menar Olha aqui o que eu mais quero é te amar Dizem que eu te amo, menar tua cara E o meu coração, amarrotado por você Ele só volta a bater Volta logo, é meu relaxo Volta nas horas pra te ter Volta logo eu Olha aqui o que eu mais quero é te amar Dizem que eu te amo, menar Olha aqui o que eu mais quero é te amar na praia Dizem que eu te amo, menar Alô, bebê da mídia Apresenta, alô, Eric Cordeiro, DJ Balado, tamo junto, RK Então volta logo, até meu relaxo Volta logo, até meu relaxo Volta nas horas pra te ter aqui comigo Volta logo, meu Fala aqui o que eu mais quero é te amo, menar tua cara Fala aqui o que eu mais quero é te amar Sei que eu mais quero é te amar Sei que eu te amo Sei que eu te amo E aí, vida E aí, vida? Vou lá te ser a prefeitura de Paulo Ramos, tá bom? É o amigo de Nubala, abraço do Kelvin Pablo Ei! Ei, mas não faço não? Vai acabar com a festa, pô Não faço não, não faço não? O cara querendo curar da ponte ali, mano Ei, isso aí é chifre, mas não é asa, não Desça daí, seu corno Desça daí Desça daí, chifre O que que é? Desça daí, seu corno Desça daí Desça daí Pedir pra parar Alguém conhece um amigo corno? Alguém tem um amigo corno? Amigo corno aí? Alguém tem um amigo corno aí, amigo corno? E uma amiga galinha? Olha lá Quem gosta da putaria aí? Olha Isso aqui é estourado lá no meu estado Lá com a banda grafite Por onde a gente passa, a gente faz, hein? Bora, minha mãe Emoção e aconchego Puxa a black zaga Quem sabe cantar aí Vou te pegar de jeito Vou te levar pro meu amor Até o dia amanhecer O Efe que é muito bom Ele é fácil de aprender Fiquei, Marcina, rir Estamos juntos Eu ensino pra você Quem fica? Ai, quem sento bem? Fica, fica Fica, fica, fica Fica É repertório do Capê É repertório do Capê Vou te pegar de jeito Bom, 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 bom O Efe que é muito bom É fácil de aprender Vem comigo Vamos, eu ensino Fica, 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 fica 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 O que é isso? 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 Parece que tô te ligando Aqui na terra parece que tá chamando Pra mandar mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, aonde você dá Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Pelo amor Retorna a minha ligação Quem sabe aí? Alô 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 Tente o galeguinho aí, bebê Pergunta mais Vou te fazer sofrer Tscatucudu 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 É repertório do Gabi O novo chamado a você me atender Vou lhe tomar igual os maloca de nave Levou o Moíria Braga Ele viajou Ele chamou pro combate O seu caixão Vou te contar um segredo Então conta, vai Fazer o que eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botando de frente de costas Que eu quero cavalgar Pode botar tudo Quando o bote vai parar Vai sentando o caixãozinho vai É repertório do Aba Na女 geezer fu Fácil Ó Fácil Fácil Ai, que delícia! Abertura do cabelo! Abertura do cabelo com organisation Sem projetou Vai sentando com o chãozinho, vai É balando com o chãozinho, vai Sentando com o chãozinho, vai É o Bertone do Cabelo! Oh! Oh! Olha! Eu posso, eu tô sem me olhar Me filme, eu tô virando um Insta Porque eu sei nem minha particular A lua! Desaparece, eu quero mais ver Segue a chance, é só luz natural, vê O cabezinho é surreal, vê E toda vez que quer ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Pra ver, não tem muita graça A graça é você comigo E toda vez que quer ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Pra ver, não tem muita graça Pra graça é você comigo E tô no sarada E não eça nada Não eça nada Ligão! Olha! Meu nosso cara se me olha Me filme, tu vira um Insta O tô sem nenhum particular A lua desaparece, eu quero mais ver Seu teste é só luz natural, o cafezinho é surreal E toda vez que quer ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço, também não tem A graça é você comigo E toda vez que quer ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe, também não tem muita graça A graça é você comigo E da façada E da façada Para de mentir, olhando na minha cara Deixa de ser louva Mais um tempo em que se anda a cara Deslace a minha casa As famílias me contaram o que se buscou Será que eu tô sendo bobo até assumir E nós dois de amigos Viramos inimigos Indevitávelmente Não teve um pra sempre E nós dois de amigos Viramos inimigos Indevitávelmente Não teve um pra sempre Para de mentir, olhando na minha cara Deixa de ser louva O pás, o bebê do guiseiro da casa Vaza pela casa E nós dois de amigos Viramos inimigos E nele devitávelmente Não teve um pra sempre E nós dois de amigos Viramos inimigos E nele devitávelmente Não teve um pra sempre E nós dois de amigos E nós dois de amigos Mãos iPhones O pás Pás de mentir Olhando na minha cara Deixa de ser louva Ver Deixa de ser louva Faz um tempo em que se anda a cara Baixa pela casa Mãe 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 Para mim, amor Para mim, amor Para mim, amor Me manda no dedo Me satisfaz Eu tô na onda do skank Tá sei de nada Me manda no dedo Me satisfaz Se controla a vida Vim por cima na なurica Toma, toma Se controla a vida Vem por cima da xerega Você controla a vida Vem por cima da xerega E Paulo Ramos era de mim Paulo era Me mamando ver Me satisfaz Eu tô na onda do skunk Passei em Paulo Ela me viu Na rua Me mamando ver Me satisfaz Eu tô na onda do skunk E tu Você controla a vida Vem por cima da xerega Toma, 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 toma Você controla a vida Vem por cima da xerega Você controla a vida Vem por cima da xerega Fó, 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 fó É o VIVADO Tipo Hoje tem baguncinha, vida Aqui é uma festa da Lotta do Paraná Eu disse lá no galo duro, nessa navinha me olhou Querendo o putarinho, o galeguinho já puxou Hoje a bebê é parado, hoje a noite vai rolar Lá no galo duro, a navinha me olhou Querendo a putarinho, o galeguinho já puxou Hoje a bebê é parado, hoje a noite vai rolar Oh, vocês duas já gostarada Com movimenta Automató Oh, já baguncinha, vai ser lá em casa Vocês duas já gostarada Com movimenta, lentinho Automató É o putarinho, o galeguinho já puxou Essa navinha me olhou É o putarinho, o galeguinho já puxou Eu já vi preparado Essa navinha me olhou É o putarinho, o galeguinho já puxou Eu já vi preparado, hoje a noite vai rolar Oh, já baguncinha, vai ser lá em casa Você duas já gostarada Com movimenta Oh, já baguncinha, vai ser lá em casa Você duas já gostarada Com movimenta Toma, toma, laparada É o putarinho, o galeguinho já puxou É o putarinho, o galeguinho já puxou Meu prefeito Essa aqui vai pra todos os casais apaixonados Não para de chover E eu preciso do sol pra lembrar teu calor Se eu te magoei Desculpa, estou aprendendo o que é o amor Nas dentes mais escuras No galeguinho da rua Tudo é solidão Não me deixe sozinho Falta de carinho Rimar E sabe o que tá aí? Eu quero ser o amor Eu quero ser o amor Se você quiser Se eu te magoei Eu juro não preciso Eu quero ser o amor Se você quiser Se eu te magoei Eu juro não preciso Falar outra mulher Não deixe apagar A fogueira no meu coração Não deixe apagar 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 Todo mundo sabe Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Todo tempo contou ré pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho Todo tempo contou ré pra mim é pouco Eu disse, tô do tempo contou Bem a sério, isso que eu botei errado Só porque eu peguei você também, não foi, não é, galera Sabem que eu deixo que o meu dia 개 개 Pra não eu me ver Com o saludo vou me soar e me paquete E repos Eu te citou Do tempo que eu tô velho Pra mim é pouco pra dançar com o bebezinho No azar ali rebota Eu vou dançar com o bebezinho Caminha da mídia Eu falei vó Os braços e uma maneira Nós corromperam o dia A da menina, o meu setor é minha O lábio é o aceso, guarda a roupa e sua cara O copo de cerveja, o avião vai na parede Essa galera querendo O lábio é o aceso, guarda a roupa e sua cara Abertando o café Eu tô bebendo, tô bebendo Quero uma bebida Agora me faça essa caridade O cachorro vem a me abraça O cachorro eu quero nem lá O cachorro já chegou Eu quero uma mulher bonita Que tá na dança, porra O cachorro vem a me abraça O cachorro eu tô morrendo de vontade Ei garçom Ei garçom Eu disse ei garçom Eu tô morrendo de vontade Ei garçom Olha, você é o trabalho Rapazão, o marco vai quejar É aquele cor Porra, vamos Chegando mais uma O cachorro eu tô morrendo de vontade E você vai cantar comigo assim, ó E você vai cantar comigo assim, ó Tá pra lembrar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber E quantas vezes eu falei Pra que você não me notisse assim Ah, me deixou de estraxar 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 Oh, fale agora Por favor, fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Meu grande amor Ah, diga pra mim Essa triste solidão Meu grande amor Meu grande amor Briga pra mim Briga pra mim aonde está Ah, briga pra mim com a razão Essa triste solidão Obrigado, peraí, 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 peraí Obrigado, peraí, peraí, peraí Ah, ah, ah Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Agora eu vou desbloquear a memória de vocês, tá bom? Está bom? Está bom? Para a minha mão Você pode Briga com quem você quiser Que não tem nada a ver Eu não mando em você Eu não mando em você Eu não mando em você Mas ainda choro quando alguém comenta Não quero saber Diga Me pergunto Apesar dos pesares Eu sempre quero te viver Diga Ainda vou valer Dois de uma relação Sei que não vai ser fácil Amar outra vez E hoje Eu tô separado A gente me escondo Com ninguém nova que eu E vi no robote Em semanas que às vezes eu sou Às vezes Eu queria ter o poder de poder E nessa fraqueza Não passe de um passado E fique A porta pra fora Se eu pudesse Eu apagaria nessa hora Mas de uma vez É sempre a mesma É sempre a mesma É sempre a mesma Vou puxar mais uma, vou puxar mais uma Aqui sentado nessa mesa Só um copo de cerveja é minha companhia Essa casa tá tão cheia e parece vazia Sem você comigo Hoje tá fazendo um ano Aqui no meu calendário ainda está bacana Um dia e um mês O que me prometeu E todo nosso sonho, nosso auxílio, nosso apartamento Como pude acreditar nesse teu juramento E agora tô sozinho outra vez De copos sempre cheio Tô me tornando cara E a culpa é sua Antes de embriagado Aquele tá na mão Eu vou continuar a examinar Até você avançar Chegou a hora De pegar o WhatsApp E mandar mensagem pra aquela pessoa Dizendo assim, ó Sei que seu coração falou de mim De o quê? Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Vai buscar o baile, vai buscar Ele falou também Ele falou também As noitadas e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração me doou A última moda certa Desde aquele dia e doou A piora era a guerra A gente dançava A saudade bateu E você chorou Eu sei que tá difícil E se me perguntar Eu quero ouvir a Sônia falou É que eu tô bem E não te esqueci Meu embasso É que se tá fazendo agora Ligando água braga Chorando, querendo me amar Você que tem um namorado Ou a namorada Ou é casado Ou é casado Vou tá com seu contatinho aí na festa Chegou aquele momento do romance, tá bom? Aquele momento que você Dá um beijo Dá um abraço Eu vou fazer assim, ó Pra todos os casais aqui presentes, tá bom? Será que alguém explica a nossa relação O caso de ferido Mas olha a paixão Adoro esse ferido Mas não tem ter minhas mãos Se você quiser O anem não ser um caso Definido, nada mais Acabar a nossa definição Passar a noite de nós juntos E vai saber E vai saber Vem um beijo pra caralho A nossa voz Um minuto A hora não importa o tempo Se chamam vocês Se você quiser Se você quiser Mais alto, mais alto, mais alto Olha se você quiser Olha se você quiser Obrigado, Paulo Ramos O que eu mais quero é que você me queira Por um momento E vai saber Se você quiser Se você quiser Se você quiser A gente fica O que eu mais quero é que você me queira Oh, 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 oh Por um momento Quem tá tomando aí Mara minha mãe Para cantar essa aqui Eu tenho que tomar uma Assim, ó Eu tenho que tomar Eu tenho que tomar Eu tenho que tomar Eu tenho que tomar Amor é meu Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido E eu acreditava Assim que a minha loucura Sou amigo na cama Ele ia acreditar Mas apesar de tudo Eu sigo a sua palavra Vocês 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh E todo esse amor para o sol rapaz Vou dar vergonha de dizer O que disseram de você mais ousa Dizem Vou amar se aviar Vou dizer que teve amor Bate aí o marido em pé Vou dizer que o seu coração Vou voar mais Vou dizer que o seu amor Bate aí o marido em pé na lua de pé Abertório do Gabi Aê, aê, aê Tô no celular falando de um bar Emitou nossa poder ligar Perdi o grande amor Não sei o que fazer Vai dar um recado Sei que ela não perdeu pra você Ela não ama a morte não tem celular Eu quero ouvir para o amor Vamos tentar o que? Fala, Couto Fala, Couto Fala, por favor Fala aí no ar Tem um gordinho aqui Onça na vida Isso é algo doce Só quero mais um beijo Fala, Couto Fala, Couto Fala, Couto Obrigado, obrigado, Paulo Ramos! Valeu, minha turma. Queria agradecer a todos vocês, tá bom? Obrigado de verdade a cada um que dá aqui o presente, ainda lotado nesse domingão maravilhoso. Ótima semana pra cada um de vocês, tá certo? Proteção divina, muita luz, muita paz pra todo mundo, tá certo? Obrigado, obrigado, obrigado! Vou partir agora pra Pinaramiri. Obrigado, minha turma! Mas antes, vamos terminar do jeito certo, né? Vamos terminar do jeito certo, né? Bora! Bora, mano! Puxa, meu brilho, agora! Puxa, meu brilho, agora! Vamos ter um bebê de um sim, 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 Mãos e sombras Previdiu o cabelo Você faz moda Usar pulseiras e brinques Pra quê? Você usa joia, essa joia E o quê? A outra pessoa Porro de medo A outra pessoa Obrigado, Paulo Ramos Obrigado, Festival Maravilhoso, Galo Duro Meduguinho, eu gosto dela Reborro de amor, mulher Ela não tá nem aí Ô, mulher ruim Ela sabe que vamos De agora ser cigano É a pena de mim Ô, mulher ruim Mulher ingrata e fingida Todo mar da minha vida Segui o Senhor Deus em paz Com sorriso e beijos rás E deixando alucinar O sofrimento é sem pausa Ô, mulher por sua causa Vou morrer em minha casa Abra tudo que vem Vem! 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 Pem! Vem! 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 Seja gelada, macha-lhe-tém No chão, forró, mulher cachaça Pode ser o mar que tem Oculto de sal, legal, só com a mão Só quem vai dar uma redonda grita aí I took that summer time, summer time sadness 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 Música Ei, colchão, forró, mulher, cachasta Música 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 Festa no ganho! Obrigado fã, obrigado fã! Obrigado Paulo Ramos! Valeu minha turma, fiquem todos com Deus! Obrigado! Obrigado!